Música A terça-feira, 24 de julho, marca a entrada do Espírito Santo na indústria automobilística. Foi anunciada a instalação de uma montadora de veículos em Linhares, município do norte do estado. O investimento inicial é de R$ 250 milhões para produzir 46 mil unidades do modelo Towner em cinco versões, picapes, cabine simples, cabine dupla e cabine estendida e minivans de passageiros e furgão. O empreendimento vai gerar 500 empregos diretos, com previsão de 1.200 empregos diretos até 2016. O anúncio reuniu o governador Renato Casagrande, os executivos da CN Auto, Ricardo Struns, e da chinesa Rafi Lin Zhengjun, o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Marcos Guerra, entre outras autoridades e a imprensa. Quanto mais nós pudermos atrair empreendimentos novos, com atividades novas no estado do Espírito Santo, como é o caso da indústria automotiva, que não existe aqui no Espírito Santo, passa a existir a partir de agora, da vinda desta empresa, da Rafi, da CN Auto e de outras empresas que estão se instalando aqui no Espírito Santo. Quanto mais atividades novas nós tivermos, mais nós teremos capacidade de fazermos um enfrentamento a um momento preocupante que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em especial aqui no Espírito Santo pelas mudanças da legislação. Obrigado.